Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Chamos, trazendo hoje mais um vídeo pra vocês. Galera, hoje é um vídeo de dia. Faz tempo que eu não trago vídeo de dia pra vocês aqui. E quem vai comigo nessa aventura é o Jota. O Instagram dele tá aparecendo aqui embaixo na tela pra vocês. Arroba Jota Antunes 7, beleza galera? Segue ele lá, dê essa força aí pra ele. E se você tá chegando agora, peço que você se inscreva aqui, porque eu trago lendas aqui, galera. O que a gente faz? Você que tá chegando agora no canal. A gente entra em lugares abandonados, passam pra gente esses lugares, e a gente vai lá de madrugada. E a gente também, às vezes, vai de dia, como nesse vídeo de hoje. O lugar é novo, é uma igreja abandonada, desativada há muitos anos. Inclusive, essa igreja, ela tava até fechada, galera. O seu caguinho estourou a porta dela, e a gente resolveu entrar lá pra ver o que que tem lá dentro. Ver como é que é, ver se é legal o ambiente, se dá pra filmar lá. Se dá pra voltar à noite também, pra ver se não tem andarilho também. E essa lenda, provavelmente, vai ser no mês de maio, tá galera? Porque as lendas do mês de abril já estão fechadas, já tá tudo mapeado o que a gente vai filmar. Então, vai ficar pra maio, beleza? E, galera, só o último recadinho antes de começar o vídeo, saiu uma lenda top. Vocês pediram chamos, volte na lenda dos dois espíritos. A gente voltou lá, eu, o Jefinho e o Jota, e eu postei o vídeo na segunda-feira agora. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você que não assistiu, você que esqueceu de vir. Porque você já sabe que o YouTube não tá notificando ninguém. Então, eu vou botar o link aqui embaixo na descrição se você tenha perdido o vídeo, beleza? Chega de papo, chega de enrolação e bora pro vídeo. Então, vamos lá ver essa igreja abandonada de perto. E aí, Jota, pronto pra mais uma? Mais uma? A gente vai conhecer. Ah? Vamos conhecer, né? Pessoal, olha só que lugar assustador, velho. Isso aqui era uma... Uma igreja, hein? Isso aqui é uma igreja, hein? Quebraram tudo aqui, Jota. E aí, Jota. Caralho, que cagaço, velho. Fizendo aquela garrafa ali, ó. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, Jota, que lugar é esse, cara? Que lugar é esse, cara? Cara, assustador. Sinistro, sinistro, né? E agora tem outro andar aí, cara. Meu Deus do céu, Jota. E aí, Jota. E aí, Jota. E aí, Jota. E aí, Jota. Cara, isso aqui deve ser assombrado pra caramba, cara. Galera, vocês não tem noção do clima que tá aqui dentro, cara. E aí, vamos fazer assim, ó. E aí, vamos fazer assim, ó. Opa. Pô, mas por que que arrebentaram tudo isso aqui, né, Jota? Quebraram tudo a parede ali, cara? Como é que os caras quebraram aquilo ali, né? Pois é. E aí, mas esse aqui deve estar uns seis, sete anos abandonado, hein? Uns seis, sete anos abandonado, hein? Pessoal, se vocês querem que a gente venha aqui à noite, deixa aí nos comentários, tá? Pra saber se vocês têm a curiosidade de ver isso aqui de madrugada. Olha isso aqui, Jota. Ah? Aqui, ó. Aí não tem nada, ia só, mano. Velho. Oi? Pode ser. Olha pra isso aqui, galera. Olha pra isso aqui, galera. Oi? Já viu a parada aqui, velho. Aqui, ó. Parece que teve alguém espinhando aqui, ó. E o vidro lá embaixo, cara. Olha o cofre, cara. Olha o cofre. Olha o cofre, cara. Tá arrombado, já? Pô. O pessoal disse que igreja não dá dinheiro, hein? É. O pessoal disse que igreja não dá dinheiro, porque eles querem até cofre aqui, velho. O cofizinho pequeno. Aqui fizeram um tipo de fogueira, tá ligado? Um, alguém. Mas também tudo coisa velha, ali. Aqui, esses tijolos, porém, os tijolos no nosso. Se bem que aqui também, os outros tijolos já tá tempo, só que como não pega umidade, nada, eles se mantêm bem, né? É, pode ser, não. Nada, mas a estrutura tá bem abandonada, ó. Muito tempo. Olha o que eu tô abandonando a estrutura do peito. Nossa. Muito sinistro. Pô, meu celular ficou no carro. Meu celular ficou no carro. Fazer um stories? Não, não, tô preocupado é que eu deixei o carro lá na frente, galera. Deixei o carro lá embaixo, meu celular ficou lá dentro, por isso que eu tô preocupado. E aqui é um ponto de manhã. Olha só a parada, cara. Bicho. Basta saber qual que era a religião, né? Que tinha aqui, não faço ideia. Com certeza católica não é, porque a igreja católica não é desse estilo, né? É mais evangélica mesmo. É evangélica. Nossa, enorme. Então é isso aí galera, se vocês querem que a gente retorne aqui de madrugada a gente volta, volta ou não volta Jota? Voltamos sim, voltamos de madrugada a gente vai ver que aqui dentro o clima está bem estranho, está bem sinistro, aqui é uma igreja galera, vocês viram no vídeo o altar aqui e a parte mais assustadora, eu senti, são todos os locais que eu senti a sensação estranha, foi aqui no palco e lá em cima naquela janela, na janela da direita eu vi como se fosse uma pessoa atrás do vidro espiando para a gente, mas a gente subiu ali e não pegou nada Então se você quer que a gente volte, não esquece de deixar nos comentários, o meu Instagram está aparecendo aqui embaixo na tela pede muito lá no meu Instagram que eu volto aqui de madrugada e trago a lenda para vocês, beleza? Arrobaixumosdm, me segue lá, valeu? O Instagram do Jota também está aparecendo aqui embaixo na tela, arrobajotantoni7, segue ali lá que ele está dando a força para a gente trazer esses vídeos para vocês, o cara é parça aí, está sempre com a gente aí, beleza? Forte abraço então galera e até os próximos vídeos aqui do canal Forte abraço e até lá, valeu! Forte abraço e até lá, valeu!